Aqui tem um, dois, três, três clientes Pode ter certeza que Jesus está presente Aqui não tem pra vacilar, aqui não tem nem a unção Aqui tem fogo, a privada, aqui meu Deus é o capitão Aqui tem um, dois, três, três clientes Pode ter certeza que Jesus está presente Aqui não tem pra vacilar, aqui não tem nem a unção Aqui tem fogo, a privada, aqui meu Deus é o capitão É o capitão, é o capitão, é o capitão É o capitão, é o capitão, é o capitão É o capitão, é o capitão Você já sabe, guerreiros de atitude Sem maquiagem, no improviso, servo de Cristo Tamo envolvido na missão, salve os loucos Tudo de Cristo Pode crer Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém Tamo junto Vamos que vamos Mano, hoje a tarde aqui tá bonita Com meus parceiros eu tô bom Curtindo o som E ae, a união do som Entendi que é necessário estarmos unidos Que o rap evolua E que cresça em nós a identidade de Cristo Juntam colivado, lado a lado, tipo fé e obra As trajetórias postam, entrando no bonde Se embora não tem brasa que enfraquece Quando a chama tá acesa na retaguarda Certeza que defendemos a mesma bandeira Apóstolo do rap, chega na humildade Já me passaram o tema, eu vou falar da unidade Sagacidade, lealdade, cola na grade Só os crente mala que curte a liberdade Aqui tem um, dois, três, só os crente Pode ter certeza que Jesus está presente Aqui não tem pra vacilão Aqui não tem meia unção Aqui tem fogo, a privada Aqui meu Deus é o capitão Aqui tem um, dois, três, só os crente Pode ter certeza que Jesus está presente Aqui não tem pra vacilão Aqui não tem meia unção Aqui tem fogo, a privada aqui meu Deus é o capitão Então, cavara em casa na paz do Goiás E os loucos ligam no smart e vem cá meu rapaz E eu disse, espera aí que eu tô indo A ideia fluindo, calma aí que tamo junto Eu tô ligando que nessa família só vai constar filhos do justo E é voando como águia sobre as montanhas Mostrando em Cristo a verdadeira esperança Fortalecendo com os irmãos Antiga e nova geração Tem comunhão Filhos da promessa chegou na disposição Quero deixar um salve para os crentes Parradão Tamo aqui, é nessa, nessa união Um foco na missão e Jesus no coração Ó nós que chegam, chegando, representando o entorno Leão na cena é problema, levada vem como soco O céu azul em torno sul pra constar Colado com os parceiros, réplica e cristão tá no ar Algo tremendo, Deus é sair do meio da comunhão No churra dos loucos, nasce uma nova fase de união Não é por cifrão, é por alegria que estamos aqui Pra louvar Jesus que ressuscitou e hoje vive por mim Eu nunca estou só, sempre envolvido na função Aqui o bonde é pesado e tem Jesus na direção Aqui não tem pra vacilão, aqui não tem meia unção Aqui tem fogo avivado, aqui meu Deus é o capitão Aqui tem um, dois, três só os crentes Pode ter certeza que Jesus está presente Aqui não tem pra vacilão, aqui não tem meia unção Aqui tem fogo avivado, aqui meu Deus é o capitão Aqui tem um, dois, três só os crentes Pode ter certeza que Jesus está presente Aqui não tem pra vacilão, aqui não tem meia unção Aqui tem fogo avivado, aqui meu Deus é o capitão Capito, 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 capito E aí Fala, Fala, Fala